conectei, o que eu faço? Faço a proposta? Não, ainda não. Por quê? Porque, como eu falei, tem a fase de qualificação. Não adianta alguém mostrar interesse a falar conosco, não adianta alguém mostrar interesse a ter o nosso produto para fazer a proposta. Isso não é suficiente. A gente precisa qualificar. Ou seja, quando alguém, a gente fala que levanta a mão, mostra interesse, ele se torna um smart lead. Lead inteligente, né? No entanto, eu preciso qualificar esse lead. Preciso ver, é um lead apto realmente para fazer a proposta? Porque, senão, o fato que a proposta pode não dar certo, não depende necessariamente de por que o vendedor não fez a proposta de forma certa, não usou as técnicas. Um processo de venda consultiva é pouco baseado em técnicas de venda. A gente gosta de mencionar o Nih Rackmann, que é o escritor do livro Spin Selling, que fala que as técnicas de venda funcionam com o comprador amador. Aquela coisa de urgência, de compre hoje, essas coisas, todos esses gatilhos de técnica de venda, eles usam como comprador. Quando a gente faz uma venda consultiva e quer estabelecer uma parceria a longo prazo, né? De tipo, com uma receita recorrente, não adianta, mesmo que a gente consiga convencer a pessoa a vender, a comprar nesse momento, isso pode gerar frustrações depois, se o que a gente está vendendo não resolve realmente o problema dele. Então, vamos esquecer por um momento as técnicas e vamos focar no tipo de cliente, se ele é realmente o cliente apto para comprar e se está no momento de compra. Então, depois do interesse, a gente precisa qualificar essa pessoa. E vamos ver agora os critérios de qualificação, né? Então, o Smart Lead mostrou interesse e para qualificá-lo, a gente considera dois critérios de qualificação. Um, é o critério fit do ICP. O que isso significa? Fit vem do inglês, né? Significa caber. ICP é Ideal Client Profiler. Então, significa conferir se aquela empresa que abriu a porta, aquela pessoa que abriu a porta, que começou a conversa com a gente, ou que mostrou interesse, realmente tem as características que a gente considerou, definiu na inteligência comercial como característica do ICP. E outro critério é o momento de compra, ou seja, essa pessoa ou essa empresa está pronta, está pronta para comprar? É para agora que ela precisa? É muito importante definir a qualificação por meio desses dois critérios, porque, por exemplo, poderia ser uma empresa ou alguém que esteja interessado no nosso produto, mas não que a gente fala que não tenha fit, por exemplo, não tem faturamento suficiente para poder comprar o nosso produto, por exemplo. Ou que não esteja em momento de compra, ou seja, está interessado, mas não é uma prioridade para ele agora. Então, só nesses dois casos, quando as condições são verificadas, esses dois critérios são verificados, que o nosso smart deal se torna sales qualified lead, ou seja, lead qualificado para venda. E aí, nesse momento, que a gente faz a proposta comercial. Então, volto a falar, muitas vezes a proposta comercial é feita lá no começo, quando, digamos, o funil, quando o potencial cliente mostra interesse, simplesmente mostra interesse, ou até convida a gente para fazer uma apresentação. Então, é isso, provavelmente, uma das causas principais pelas quais as propostas depois não dão certo, a performance fica baixa. Agora, vamos ver, quando a gente vai apresentar, fazer uma proposta comercial, é melhor fazer uma proposta com reunião presencial, ou por inside sales, ou seja, de forma remota, né? Uma venda interna, significa, ou seja, interna da nossa empresa. E, obviamente, a primeira reação que poderia ouvir seria, bom, mas a reunião presencial é mais eficaz, é muito mais fácil fechar com a reunião presencial. E é verdade isso, uma reunião presencial é bem mais efetiva, no entanto, é muito menos eficiente, porque tem um custo de deslocamento, de tempo maior, de espera, enfim. Já o inside sales, uma proposta apresentada de forma remota, é muito mais eficiente, se bem que tem menos, digamos, relação humana. Então, a gente vai definir, obviamente, vamos primeiro tentar otimizar nosso processo, tentar trazer quanto mais possível as propostas no nosso processo para inside sales, para um trabalho mais eficiente, e aí, quando for necessário, a gente vai para uma reunião presencial. Quando é que a gente vai para uma reunião presencial? Quando um dos dois critérios aplica. Ou, o ticket esperado é alto, então, por exemplo, imaginemos, eu tenho um ticket médio de mil reais, né? Então, se o ticket médio esperado do meu cliente de mil reais, já uma reunião presencial, mesmo que dê certo, vai acabar tendo um custo quase igual, se não maior, do que o valor do ticket fechado. Então, não vale a pena fazer, mesmo que tenha uma alta, digamos, probabilidade de fechamento, né? Não vale muito a pena. Já se, por exemplo, o meu ticket médio é mil, mas a pessoa com que eu estou falando provavelmente vai comprar dez vezes o ticket médio, porque talvez eu tenha uma solução para uma loja e essa pessoa tem dez lojas, por exemplo. Aí a gente vê que o ticket esperado é muito alto, então faz sentido fazer essa reunião com ele e, às vezes, nesses casos, até antes da qualificação, fazia sentido, por exemplo, alguém quer comprar um sistema complexo de automação que se fechar, vai custar, ele vai investir conosco 300 mil reais ou 2 milhões de reais. Claro que nesse caso eu vou fazer uma reunião bem lá cedo no funil, porque a probabilidade pode não ser alta, mas se fechar, ele vai fechar um contrato muito gordo. O outro critério é a alta probabilidade de fechamento, ou seja, mesmo que o ticket esperado não seja alto, eu posso pensar que a probabilidade é muito alta. Por exemplo, eu fiz as propostas via call, com tela compartilhada, a pessoa, pode ser o cliente gostoso da proposta, mas ele quer me conhecer. Então, ok, faz sentido, vamos lá para assinar a minuta, para ele não conhecer, então faz sentido, porque alta probabilidade de fechamento, isso claramente, sempre colocando a ponta do lápis, o custo dessa reunião com o valor esperado pela venda. Então, depois que a gente faz a proposta, aí vamos ver, aplicando esse critérios, podemos dizer que, ter certeza, podemos garantir que a performance vai melhorar de muito, tanto é que quando a gente for ver os benchmarks de taxa de conversão, ou seja, os benchmarks de performance de venda, vemos que o gargalo não é, se o funil for bem estruturado, o gargalo não está na taxa de conversão de proposta para venda, ou seja, quantas propostas eu converto para venda, mas está muito mais lá em cima, ou seja, quantos leads eu consigo converter em smart lead, em quantas pessoas consigo gerar interesse, então, isso porque, se o funil for estruturado, quando o cara chega na fase de proposta, eu já fiz todo aquele trabalho de qualificação, então, eu já sei muito mais provável que ele possa fechar conosco. Depois de ter visto todas as etapas que a gente precisa para estruturar um processo, vamos ver quais são os pilares, o que a gente precisa de fato para colocar esse processo de pé. primeiramente, a gente precisa de um fluxograma, ou seja, bem definido, bem estruturado, precisa entender bem quem vai fazer o que ao longo do processo, ou seja, um overview de todas as tarefas e dividido nas várias categorias que a gente viu, precisa de um manual de venda que descreva essas tarefas de forma detalhada, ou seja, o fluxograma é como se fosse um overview, uma panorâmica de todas as tarefas, é um manual que já descreve todas as tarefas com grandes detalhes, e um software para a gestão do projeto, um software, ou seja, que possa indicar essas tarefas de forma detalhada e que possa definir as responsabilidades dessas tarefas, ou seja, quem vai fazer o que e até quando. E aí, claramente, a gente tem outros pilares importantes, que são a plataforma de prospecção, ainda mais se a gente faz um trabalho de prospecção via e-mail, é bom ter uma plataforma que ajude na automação tanto da captura dos contatos quanto no disparo dos e-mails para fazer a conexão com o CRM, CRM é Customer Relationship Management, que significa gestão do relacionamento com o cliente, então é um processo, na verdade, de gestão do relacionamento, mas normalmente usado para definir um software, ou seja, é onde a gente vai começar a registrar, digamos, todos os contatos que entram, que mostram interesse, todas as tarefas, e vamos criar, nos ajuda também a criar um relatório de desempenho em todo o processo comercial, e o perfil de LinkedIn precisa ser otimizado, porque como a gente, na nossa estratégia, a gente considera também uma das tarefas o fato de entrar em contato com a LinkedIn, como segunda possibilidade de conexão depois do e-mail, claramente a pessoa que recebe a nossa solicitação de conexão primeiramente vai ver se o nosso, vai dar uma olhada no nosso perfil LinkedIn, então é bom que o nosso perfil LinkedIn seja atualizado, otimizado. então vou querer mostrar rapidinho os três pilares principais, como a gente trabalha na NTP, como a nossa metodologia é montada na NTP, primeiramente a gente usa o software Asana, que a gente mencionou, a gente pode ver que nesse software que a gente usa o projeto é já pré-estruturado, então todas as tarefas são divididas, grupadas em categorias de captura, tudo que precisa fazer em fase de captura, de prospecção, de conexão, tem link a toda a documentação, tem a tarefa de CRM, tem o script e tem também toda uma série de tutoriais que são sempre uma boa referência, e o importante é que a gente aplica a técnica, a gente aplica a metodologia Scrum a esse tipo de trabalho, então a gente não vai trabalhar por Gantt, por cronograma, mas prioridade, ou seja, a gente define as tarefas de serem executadas uma semana e a semana seguinte se essas tarefas não foram executadas, ao invés de ficar acrescentando outras tarefas e a gente vai ou substituir as tarefas existentes, caso a prioridade mude, ou a gente fica nessas tarefas tentando entender o porquê não foram executadas. Outro pilar que a gente mencionou é o fluxograma, esse aqui realmente é o fluxograma de prospecção que a gente implementa na casa, digamos, dos nossos clientes, a gente pode ver como está dividido em todas as várias etapas da inteligência comercial, definição de ESP, vai e persona e a gente vê como otimizamos o uso tanto do e-mail, LinkedIn e ligação, ou seja, vamos usar LinkedIn se a pessoa não responde o e-mail, vamos usar a ligação se o LinkedIn não funciona e daí vai, tem todas as tarefas do CRM, então overview e aí o manual de venda que a gente mencionou que vai ser também bônus dessa apresentação com o link que vocês vão achar na apresentação mesmo no final que nada mais faz do que descrever os detalhes de cada etapa, tanto dentro do funil quanto dentro do fluxograma. Então é importante cada parte do fluxograma extraída assim para uma descrição mais detalhada de quem vai fazer o quê. Então isso ajuda a dar um norte, uma descrição na verdade bem detalhada do que precisa ser feito. E aí o manual de venda vocês vão encontrar o link aqui, é só clicar para entrar e também poder comentar caso queiram dar alguma indicação, sugestão para melhoria. Bom, aqui a gente tem uma lista de livros que a gente recomenda que são a base para a definição do desenvolvimento da nossa metodologia que foi desenvolvida na base de, claro, de uma literatura e também claramente da nossa experiência de vários anos de mercado. Bom, para terminar, eu sou Danilo Alba da NTP Estratégias Digitais e aqui vocês podem achar tanto o meu link, o meu perfil LinkedIn e os links a todo o conteúdo que a gente vai postar nas nossas redes, no nosso blog focado em estratégias digitais para processos de aquisição de novos clientes. Obviamente, se você tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, pode deixar aqui embaixo ou entrar em contato com a gente e nós estaremos bem felizes de atendê-lo e responder a todas as suas dúvidas. Até a próxima. Tchau!